Bom dia a todos, queria agradecer a presença de todos os presentes, de secretários, das autoridades, do prefeito, de todo mundo que está aqui nessa festa linda, né? Podemos considerar uma festa linda e queria agradecer mais uma vez, assim, no sábado tivemos uma inauguração, hoje outra, muito trabalho e eu queria que todos sentissem acolhidos aqui, porque aqui é uma casa de acolhimento, tá? Como o nome já diz, Hotel de Deus é um lugar para todos nós, todo mundo, sem distinção e queria deixar aqui a minha gratidão, tá? Muito obrigada a todos e um bom dia. E sejam bem-vindos.